60% da categoria está parada em Porto Alegre. Mesmo assim, muita gente ainda vai às agências com esperança de conseguir atendimento. Ver se eu consigo, né? Teria que ser hoje, dia 18 de novembro. Eu vou tentar. E sai sem conseguir fazer a perícia. Foi remarcado para 2016, 14 de fevereiro de 2016. É isso aí. Como é que fica a vida até lá? Bom, até lá nós vamos ter que continuar vivendo do que eles pretendem nos pagar aí, né? Vamos ver. Entre outras reivindicações, os médicos peritos querem 27% de reajuste salarial. Na semana passada, uma reunião com o ministro do Trabalho, Miguel Rosseto, foi cancelada. A última vez que grevistas e governo federal sentaram para negociar foi no início de setembro. Por isso, a greve dos peritos entra no terceiro mês sem previsão de acabar. O INSS orienta os segurados a ligar para a agência onde o atendimento está agendado antes de ir ao local. E tranquiliza que os benefícios serão pagos a partir da data de entrada dos requerimentos. Mas, para Felipe, que aguarda a perícia há dois meses, não é suficiente. Difícil porque, né? As contas estão aí e quem é que vai pagar? Eles não esperam, né? Tu não está recebendo nada? Nada.